É claramente perceptível que todas as queridas almas querem felicidade, e estar em um estado de felicidade é uma das suas necessidades primárias e fundamentais. A questão, meus queridos, é que se todo mundo quer felicidade, e se todo mundo está em busca de felicidade, então por que não são todos os que vivem e estão em um estado de paz e felicidade? O que testemunhamos não mais do que frequente é que são tantas almas queridas que fazem sua vida complicada escolhendo caminhos que não honram soluções pacíficas, mas a verdade é queridos, que a solução para trazer mais felicidade em sua vida não é criando mais modos de vida complicados. Enquanto vocês estão em uma jornada pessoal de auto aperfeiçoamento, o que muitas vezes ocorre é que vocês se baseiam naquilo que vocês descobrem partir daquilo que vocês já experimentaram apenas, quando na verdade o auto aperfeiçoamento é mais do que descobrir o que é preciso desenvolver ainda mais. Auto aperfeiçoamento requer que vocês pesquisem, aprendam e explorem as muitas facetas que fazem de vocês, vocês. Isso exige que vocês estiquem sua mente e entrem em áreas novas e inexploradas que vão ampliar o seu próprio entendimento pessoal, de todo o seu ser, e do mundo que está em constante movimento ao seu redor. Alguma vez vocês já pararam tempo suficiente para descobrir o que é felicidade para vocês? O que é felicidade para uma alma querida não será necessariamente o mesmo para a outra alma querida. Cada um de vocês já carrega um conceito do que determina a verdadeira felicidade. Para muitas almas queridas, a felicidade pode parecer que bens materiais criam felicidades, ou a manutenção da boa saúde pessoal. Ao passo que outras almas queridas possam considerar que a felicidade seja uma conexão essencial para os muitos relacionamentos que fazem parte da qualidade interior de cada um. O que vocês pensam que determina a felicidade para vocês? E vocês nunca consideram que a felicidade seja uma qualidade indescritível que é de alguma forma dirigida por forças externas, tais como a sua saúde, situação financeira, relacionamentos, ou eventualmente, a felicidade seja determinada por sua genética e condições de vida. Para as queridas almas que encontram a felicidade dentro do materialismo, esses tipos de pessoas podem se acostumar a ter certos bens e aumentar a seu abastecimento de novos bens e dispositivos eletrônicos que por sua vez criam menos felicidade. Só porque alguém tem um monte de coisas materiais não o faz feliz, apenas significa que ele tem um monte de coisas. Parte da felicidade é ser capaz de apreciar o que vocês já têm, sem tentar ou querer renovar, melhorar ou expandir seu suprimento de coisas e depois de um curto período de tempo essas novidades se desgastam. Encontrar a felicidade dentro de relacionamentos pode ser obscuro, mas não impossível. Se você é capaz de manter um relacionamento próximo e significativo com outra alma querida, alguém que é compassivo, respeitoso, carinhoso e gentil é mais do que possível que seja uma fonte real e duradoura da felicidade. Mas, uma vez que podemos observar tantos relacionamentos e estamos vendo que muitas ligações não duram devido a uma questão ou outra, e o resultado não é feliz. Há muitas almas queridas no meio de vós, os cientistas e as pessoas que estudam a mente humana sobre o aspecto mental e emocional que tem determinado que a felicidade pode ser genética. Temos a certeza de que vocês têm sido capazes de reconhecer certos traços de caráter dentro de irmãos ou outras relações familiares, e o que tem sido percebido é que alguns traços de caráter são capazes de ser transmitidos através de seus genes e podem tornar-se uma predisposição para a felicidade. Aqueles com um superávit de felicidade não são facilmente atraídos para coisas negativas que estão acontecendo ao seu redor, o que eles são capazes de fazer em vez disso é se focar no lado mais ensolarado da vida e mostrar este lado mais feliz onde quer que vão, e o resultado para estas queridas almas é que elas são mais sociáveis e sua saúde mental e emocional é muito mais estável e equilibrada. De maneira nenhuma estamos sugerindo que a felicidade seja genética, nós estamos apenas indicando que existem vários fatores a serem considerados quando se determina o que vos faz felizes e como manifestar mais felicidade em sua vida. Outro aspecto importante que ajuda a expandir a quantidade de felicidade em sua vida é através da prática da gratidão. Com a prática da gratidão meus queridos, isso cria possíveis resultados positivos que tem grandes efeitos para sua saúde e bem-estar. Nós os incentivamos, a prática da gratidão e para que isso possa ser exercido o mais frequente possível. Há tantas almas queridas, algumas que vocês já sabem que já estão praticando a gratidão diária e vocês podem ter notado o quanto mais positivas e otimistas elas são. Ser grato vai ajudar com objetivos pessoais e alcançar o que seu coração, alma e esforços tem vindo trabalhar para conseguir. Gratidão ensina a apreciar os passos que já tenha concluído para os resultados que vocês imaginaram, inspira vocês a continuarem com seus esforços até que tudo seja feito. Expressando mais gratidão a cada dia vai ajudar a aumentar níveis mais elevados de agilidade, determinação, entusiasmo e energia vital, quando comparados àqueles que são atraídos para a energia mais baixa negativa que a vida pode emitir como uma tentação negativa para abster-se daquilo que se sente bem em relação ao nível do coração. Quando vocês são capazes de ajudar outra alma querida, através do apoio emocional, ou para oferecer conselhos que não influenciam, irá lhe fornecer uma sensação reconfortante de que vocês vão ser gratos por isso, e este bom sentimento vai inspirá-los a ser gentil e compassivo com mais frequência em relação aos outros. Vocês vão se tornar mais focados em ajudar os outros e sobre o sentimento de felicidade que resulta sobre os influxos negativos de energia que também estão se movendo em conjunto com todo o resto. Estar em um estado de felicidade e gratidão irá ajudá-los a permanecerem focados e no caminho do bem até que este estado de ser se torne uma parte automática de vocês. Entendam queridos, as almas queridas que exerçam gratidão em uma base diária não ignorem a negatividade que a vida pode criar, elas apenas têm uma disposição que lhes permitem expandir sentimentos mais agradáveis e felizes em seu lugar. Elas escolhem viver em um estado de felicidade e elas fazem isso sendo conscientes, úteis, caridosas, gratas, incondicionalmente amorosas e puras de coração em todos os momentos. Para essas almas queridas não há outra maneira de ser e elas fazem essas escolhas que muitas vezes parecem como sacrifícios todos os dias, porque isso simplesmente as fazem felizes e aumenta a felicidade onde quer que vão. Quanto mais vocês praticarem gratidão meus queridos, maior será a fé que irá dentro da a compreensão de sua conectividade com Deus e o Universo, bem como uma sólida compreensão do seu papel e responsabilidade como uma pessoa comum trabalhando no sentido de abrir caminhos, lacunas de separatismo e tornando-se mais unidas com todos os aspectos da vida. Vocês não são obrigados a serem religiosos, a fim de entenderem e de serem gratos ou de terem fé, mas entender queridos que a fé irá expandir sua capacidade de ser mais grato. Entende-se que a atitude tem um papel importante na sua percepção do mundo e da vida em geral. Nós sabemos que vocês não podem deixar de comprar alguns dos dispositivos tecnológicos que estão lá para sua conveniência e conforto, mas lembremos que vocês tenham em mente apreciar esses objetos materiais, enquanto há muitos em seu mundo que não podem nunca ser capazes de ter qualquer dos dispositivos eletrônicos em seu tempo de vida. E, claro, a manutenção da boa saúde é essencial para o seu bem-estar e que vai contribuir para a sua felicidade, e pode, facilmente adicionar mais significado para seus relacionamentos. Mas nós os encorajamos a entender que há muitas almas queridas que têm a tudo, mas o que ainda está faltando a eles é a verdadeira felicidade. Agora é a hora de assumir a responsabilidade por sua vida. Se vocês querem ser felizes, então acabem com a necessidade de procurarem coisas externas ou outras pessoas à sua felicidade. Lembrem-se, vocês por si só é a fonte de sua própria felicidade. Parem de olhar e procurar a felicidade e comecem a criá-la. Tornem-se mais gratos pelo que vocês têm e por aquilo que você tem feito até agora. Sejam mais agradecidos e reconhecidos pelas experiências que tiveram, mesmo as mais difíceis. Tornem-se mais capazes de apreciar as pessoas que fazem parte da sua vida e adquiram o hábito de agradecê-las com qualquer tipo de cortesias que elas os presentearam. É muito fácil dar por garantido o que está na frente de vocês. Mostrando consideração não é uma forma passiva de ser, isso demonstra aos outros que vocês os consideram e que vocês se importam. Sabemos que é difícil às vezes ser simpáticos com estranhos, mas na verdade estranhos são apenas pessoas que vocês ainda não são íntimos. Tratem todas as pessoas com o mesmo respeito, amor e bondade, que elas saibam que através de suas ações e palavras que vocês as consideram com valor. Uma vez que vocês são benevolente com outras queridas almas, vocês descobrirão um poço de alegria se abrir que encherá seu coração com um transbordar de felicidade. É bom fazer o bem para alguém. Um pequeno ato de bondade pode significar o mundo para alguém que está tendo um dia ruim ou passando por um momento difícil. Nos dias em que vocês estão se sentindo menos do que alegres, façam uma escolha consciente de ainda cumprimentar as pessoas com bondade e consideração. Apenas mudando seus próprios pensamentos ao se conectar e se comunicar com os outros, seus sentimentos também mudam. O que começou como um dia sombrio pode facilmente se transformar em uma espécie de dia ensolarado muito rapidamente apenas pela mudança de seus pensamentos e sentimentos. É sua escolha interna de cada momento e de cada dia estar feliz, e naturalmente, nós os encorajamos a escolher a felicidade sobre o vício do controle apertado encontrado na infelicidade. Esta fusão de energia de luz superior e amor serão sentidas por todos os que estão perto de vocês, independentemente se eles são conhecidos, familiares, amigos ou estranhos. Se vocês souberem de alguém que precisa de um pouco de ajuda, possivelmente um incentivo, apoio ou apenas alguém para ouvir, não esperem até que eles os peçam. Tomem a iniciativa perguntando, como posso ajudar? E sigam adiante. Há muitas maneiras, queridos, que possam ajudar a expandir a sua própria felicidade pessoal que irá criar um fluxo suave de paz e tranquilidade que irá permear todos os cantos da sua vida e trazer felicidade aos outros como resultado. Nós queremos que vocês sejam felizes, vocês merecem ser felizes, e isso é a sua escolha encontrar a sua felicidade e trazê-la para fora para o mundo inteiro ver através de suas ações que são preenchidas com a graça de Deus, amor e luz. E assim é. Eu sou o Mestre Ascensionado, El Moria, através de Julie Miller.